Em entrevista ao Podpá, o Luva de Pedreiro revelou o nome que irá pôr no seu filho, e o nome desde já já adianto, que causou bastante polêmica nas redes sociais. Bom, o nome escolhido para criança, o Luva decidiu misturar o seu ídolo no esporte, o Cristiano Ronaldo, com o time que ele torce, o Vasco da Gama. Então, o nome da criança ficou assim. Vamos ter que botar meu nome na rede dele? Não, então fala o nome certo, vamos lá, vamos lá. O nome do filho do Luva de Pedreiro é Cristiano Ronaldo da Gama, Laurino Santana. Misericórdia. Algumas perguntas desde já já surgem. E se a criança não quiser torcer para o Vasco e sim para o Flamengo? Ou se a criança nem ao menos gostar de futebol? E aí, como fica? Mas e aí, me diz o que você achou do nome da criança dado pelo Luva de Pedreiro? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Receba, pai! Vizca baixa, pai! Cara do Luva de Pedreiro agora no Barcelona, me respeite. Eu sou o melhor do mundo, pai, do filho do Espírito Santo. Amém. Receba, pai! Receba, pai! Receba, pai!